Agora eu vou mostrar um pouco de como eu faria voices na progressão 2, 5, 1 Só que esses 5, a gente vai usar a escala dominante diminuta A gente vai usar o campo harmônico Dondin, né, sobre ele Então, imagina a progressão Sol menor, Dó 7, 9 Em cima desse Sol menor, eu vou usar esses voices aqui, ó Você fala assim, pô, mas você usou Dó menor aqui, ó E Ré bemol tá fora, né Porque se esse Sol menor é dólico aqui, teria que ser Dó maior Então, mas essa ideia é fazer um pouco tenso, um pouco outside nesse primeiro momento Lembrando que o Jazz, ele é um estilo livre Então muita coisa que você vai ver, igual você pode ter visto no vídeo anterior Quando eu fiz um meio diminuto, usando uma abertura quartal, né Eu usei notas que não estavam dentro daquele acorde Então aqui, ó, é a mesma ideia É usar outro modo mesmo Em cima do 2 Então, se tiver um 2, você pode aplicar isso aqui E o 5, a gente vai usar o campo harmônico Dondin Então eu vou fazer esse voicing aqui, ó Que é o acorde Mi bemol 7 e o acorde Sol bemol 7 Então eu vou fazer Porque se você analisar o campo harmônico Dondin Você vai ver que ele tem o acorde Dó com sétima Mi bemol com sétima Sol bemol com sétima E Lá com sétima Todos eles estão dentro do campo harmônico A cada um do em meio, você tem um acorde dominante Que você pode usar ali Então, por isso que eu usei nessa prognição Esses voicings, né Então fica muito bacana Ainda mais se você complementar com frases, né Então se você faz o voice Pode tocar a escala Então qualquer tipo de abertura De acorde dominante que você quiser fazer Em cima desse Dó Se for Dó com sétima Mi bemol Sol bemol e Lá Vai funcionar Ou seja, cada um tom e meio Você tem acordes dominantes Que funcionam sobre esse quinto grau Sobre Dó com sétima A teoria completa A gente tem lá no curso Teoria do Jazz e Arte da Improvisação Inclusive todos os campos harmônicos Se você quiser saber mais Sobre esse campo harmônico meio diminuto Eu também tenho um vídeo aqui no canal Onde eu destrinchei Todas as possibilidades No campo harmônico diminuto E dominante diminuto E coloquei também Todas as escalas simétricas lá Pode procurar no canal Esse vídeo é bem interessante Vai te ajudar na parte teórica Então vou passar mais uma vez Devagar Sol menor Eu uso esses vozes Para o Dó com sétima Eu uso esse Então eu posso fazer uma frase Onde eu começo Com as vozes do Sol menor E já entro nas vozes do Dó com sétima No campo harmônico diminuto Isso soa muito bem Pode aplicar em qualquer tom Vamos supor que é Lá menor E Ré com sétima Ficaria assim Esses vozes você pode aplicar no 2-5-1 Então respondendo aquela pergunta De um inscrito aqui do canal Que pediu algumas sugestões De vozes para a progressão 2-5-1 Está aí algumas que eu gosto de usar Então se você não...